Deputado William Vu, o pré-candidato à presidência, o José Serra, falou sobre a criação de um Ministério de Segurança Pública. Sabemos que isso é uma luta do senhor. Como que está essa proposta e qual que é a importância disso para o Brasil? Exatamente. A criação do Ministério tem que ser iniciativa do Poder Executivo. Mas eu apresentei uma indicação no ano passado para que seja criado o Ministério da Segurança Pública. O pré-candidato José Serra está no caminho certo. Está na hora do governo federal assumir o seu papel e de uma forma mais direta. Não como está sendo tratado pelo Ministério da Justiça ou a Secretaria Nacional de Segurança. Mas de uma forma efetiva, principalmente no combate direto contra os criminosos. Hoje o nosso maior problema são nossas fronteiras. Fronteiras territoriais, fronteiras marítimas, pela imensidão do país. É aí que entra o tráfico de drogas e armas. Hoje temos um crescimento muito grande dos produtores de drogas no nosso país, vizinhos. A Bolívia já alcançou o segundo lugar como o maior produtor da folha de coca. Para tudo isso, o Brasil precisa do Ministério para atuar diretamente na ação policial. Não na ação preventiva, porque temos outros ministérios de educação, cultura, esporte e saúde. Mas a ação, ação direta daquele policial que está trocando tiro com os bandidos marginais de todo o Brasil.